Olá pessoal, e aí? Já se inscreveu no canal? Tá precisando de uma criação e hospedagem de websites? Visite conteúdoanimal.com.br barra sites E agora vamos para o vídeo E aí pessoal, quem já caiu no conto do código promocional para o Google AdWords Dá um like aí Vai explodir de like, vai ter milhões de likes esse vídeo Aproveita e se inscreve no canal Então, você vai lá, recebe Não, código promocional fantástico, maravilhoso É, não é bem assim pessoal Vamos mostrar aqui Configurações Ah, estou no ads.google.com Vamos mostrar aqui Códigos promocionais Acabei de receber um Vale por 31 dias Você vai lá, não, vou gastar os meus 225 Que 225? Tem aqui 450 Acreditado Zero Acreditado em 14 de julho de 2017 Só que isso aí é tipo coisa do governo Jeitinho brasileiro Por que que isso acontece Porque eles vão me adicionar um crédito de 225 Até 225 Somado ao que eu Ao que eu faço o depósito O que eu quero dizer Se eu depostar 100 reais no Google Ads Eles vão me depostar mais 100 Ou seja, vou ficar com 200 Se eu depostar 230 Eles vão me depostar 225 Se eu depostar 500 Eles vão me depostar Extras 225 E naquela coisa, né Isso aqui é um Negócio Tá, vou receber bastante aqui Não tem problema Mas não é muito confiável Aquela coisa que você fala Nossa Porque isso aqui é o rio do dinheiro do Google O Google Se esse site cair O Google cai também Tá, então Eu acredito que tem muita coisa Nebulosa Nesse site do Google Ads Então tomem cuidado Quando você fala assim Ah, recebi um Super código Promocional Que Agora vou poder gastar 220 Não, colega Você não vai poder 225 Não vai poder O que eu mostrei lá O 450 Não Não, não, não Você vai Receber um possível crédito Receber um possível crédito É aquele Toma lá da cá Você toma lá Seus 100 reais Dá pro Google E o Google E o Google te devolve Mais 100 reais Deu 230 Não, aqui a gente só dá 225 Aí se fica Pula 200 Aí você vai ficar com 400 pra usar É uma experiência minha Mas esse dinheiro Some De uma Velocidade Aí você vê o retorno Zero Então aqui precisa ser Gente grande Tá, igual Bolsa de valores No Brasil Aqui precisa ser Gente grande Pra fazer o dinheiro Ser revertido Tá Então Cursos No YouTube Cursos fora Porque isso aqui Pra Ver o seu dinheiro sumir E você não vê um Cliente entrando na sua loja É Rapidíssimo É uma pena Você se sabe Mexer com Google Ads Maravilha Agora Quem não sabe Ah, tem essa parte Você também tem que Ver Porque você pode Se ilimitar Você pode ter uma Mega Ultra Surpresa No final do mês No final do período Pra pagar A sugestão é Você tá iniciando Tem um Sistema aqui De que É igual Cartão telefônico Igual Plano Pré-pago Você gastou Você não fica negativo Você não fica negativo Você gastou lá Seu 50 reais Seu 20 reais Gastou Antes do final do mês Acabou Você tem que Ir lá e Botar mais dinheiro Você não fica negativo Pra você pagar Então Então o Google Ads Por favor Use com moderação Mas com muita moderação Dúvidas Comentários Suas sugestões Aqui embaixo E aí Já foram Enganados Já foram Eu também Valeu pessoas Vamos à vinheta E voltamos Amanhã Chegamos ao fim De mais um vídeo Do conteúdo Animal.com.br Se você gostou Se inscreva no canal Aqui à esquerda Ou visite Nosso portal Sobre de Mais À direita Vão ter Link pra dois vídeos Um que o YouTube Acha que vocês vão gostar Outro último vídeo Que eu postei no canal E um link Aqui pra se inscrever Comentários Deixem aqui embaixo E até o próximo vídeo Fui